Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, eu quero fazer com vocês uma reflexão, assim como eu fiz na live pós-jogo, sobre as chances do Fortaleza depois dessa derrota em casa na estreia da Libertadores para o Colo-Colo. É possível ainda que o Leandro PC consiga reverter e passar a fase de mata-mata da Libertadores de América? Percebo que muitas pessoas já estão desacreditando que isso possa acontecer, achando até que o melhor seria a equipe do Fortaleza ir para o Sul-Americano. Acho que isso vale uma reflexão, num outro vídeo inclusive. Mas neste vídeo eu quero tentar sair daqui com vocês com uma visão bastante objetiva do que aconteceu e do que pode acontecer nos próximos jogos. Ou seja, vamos tentar sair desse vídeo aqui com uma visão muito mais objetiva do que pode ser as chances do Fortaleza a partir de agora na Libertadores de América. Tá bom, meus amigos? Antes disso, pedi a sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é um aplicativo de futebol fantástico, sensacional, que entrega para a gente a Bundesliga completamente de graça, que é uma das três melhores competições nacionais de futebol do mundo inteiro. Também entrega outras competições nacionais da Europa. Entrega até mesmo competições que você nem imagina, de países assim. É interessante até para você conhecer futebol de outros lugares também. Esse aplicativo de futebol está chegando muito forte aqui no Brasil. Como foi, por exemplo, o patrocínio de alguns e transmissão também de alguns campeonatos estaduais, catarinense, carioca, paranaense, os jogos do Cruzeiro, como mandante também no campeonato mineiro. Ou seja, é um aplicativo que está chegando muito forte aqui também. Até mesmo estaduais, imagina o que vem pela frente. A gente pode até imaginar que é uma revolução. Um aplicativo chegando até mesmo nos estaduais aqui no Brasil. Muitas coisas virão a partir de agora também. No OneFootball. E tem mais. Se você quiser, por exemplo, a Fortaleza vai precisar de reforços. Se chegar um reforço, você vai lá no aplicativo e já pesquisa o nome do jogador. E ele vai te entregar não somente o que é o jogador, mas a última temporada também. Interessante, né? E você também vai ter as informações em tempo real da sua equipe do coração. No caso, do Fortaleza. Tá? Então é o seguinte. Se você ainda não tem um aplicativo no seu celular, use o link que está na descrição deste vídeo. E também no comentário fixado. Baixa o OneFootball. E se divirta, assim como eu, me divirto muito com este excelente aplicativo. Tá bom, meus amigos? Fechando parênteses. Vamos então a essa reflexão sobre o que foi essa partida do Fortaleza contra a equipe do Colo-Colo. O Leone Pcí sentiu a estreia de maneira profunda. Profunda. A gente teve, do outro lado, uma equipe que é um gigante sul-americano. Que não vinha bem. Não vinha bem há muito tempo. E, pra mim, hoje é a melhor versão do Colo-Colo nos últimos 10 anos. 10 anos. Só que uma equipe grande como o Colo-Colo, que tem uma torcida muito apaixonada. A torcida de máster do futebol chileno. Um campeão da Libertadores. Quando esse time vive muitos anos de humilhação. Quando ele consegue criar uma grande equipe. Ele traz junto esses anos de humilhação de maneira positiva. Entende? Então, é o peso. Aí sim a gente pode falar de tradição e peso da camisa. Tudo isso entraram em campo. Tudo isso entrou em campo contra o Fortaleza na estreia. E o Fortaleza sentiu o baque. Eu falava antes que o Fortaleza precisava ter o domínio mental da partida. E o Fortaleza não teve. Pelo contrário. Foi completamente dominado pela equipe chilena. Muitos jogadores de quem a gente esperava bom desempenho não conseguiram jogar. É normal. Absolutamente normal. Porque era uma estreia, gente. E eu não falei pra vocês. E aí, acho que fui até desonesto. Mas eu não queria preocupá-los muito. Que em Libertadores, quando você estreia, o melhor é fazer uma estreia fora de casa. Porque você jogaria a pressão. No caso do Colo-Colo. Na estreia contra o Colo-Colo. Lá no Chile. Jogaria a pressão completamente para o time chileno. Completamente. Então, na verdade, estrear em casa é um peso muito grande. Porque o time da casa tem a responsabilidade de vencer a partida. E nem sempre isso vai acontecer. Sobretudo quando essa estreia for, né? Quando essa estreia for, a estreia na competição. E não somente numa edição da competição. Mas a estreia na Libertadores. E foi a estreia histórica do Fortaleza na competição. Sentiu? Normal. Isso acontece sim. Ah, então tá tudo perdido? De jeito nenhum. Muita gente já tá abandonando o barco. Falando que o melhor é ir pra outra competição. Não sei o que. E tudo mais e tal. Calma, gente. Vamos acreditar no Leão. Eu ainda acredito no Leão. Acredito por quê? Eu tenho esse sentimento que vai conseguir reverter. Mas eu também tenho análise em relação a isso. Eu conheço Libertadores. Eu sei que muitas equipes que começam desse jeito nem sempre acabam assim. Equipes que começam mal acabam revertendo e terminando bem. Equipes que começam muito bem nem sempre vão bem. Até o final. O Colo-Colo não pode fazer aquela partida que fez contra o Fortaleza em outras partidas. Porque senão é favorita título. Porque tudo era muito perfeito no Colo-Colo. É assim. Desde o começo, a marcação alta, a pressão e a saída de bola do Leão. E o Leão não conseguia reagir. Os caras faziam o seguinte. Quando o jogador do Fortaleza tinha a bola, era uma pressão muito grande. Com dois jogadores às vezes. Três jogadores chegando de forte no portador da bola. E aí, um jogador da equipe do Colo-Colo chegava no jogador do Fortaleza. Ficando à frente dele para impedir o quê? A criação, meus amigos. De linha de passe. E o que acontece? Por que o Fortaleza também sentiu esse jogo? Porque cada vez que o jogador tinha a bola, o marcador do Colo-Colo se colocava sempre à frente do jogador do Fortaleza. Mas raramente isso não acontecia. E por que o jogador do Fortaleza não tomava a frente do jogador para receber a bola? Porque estavam sentindo a pressão da estreia. Porque estavam completamente perdidos dentro de campo. Porque não conseguiram entender o que estava acontecendo. Porque essa proposta não funcionou. O Colo-Colo foi para o jogo com uma proposta de domínio. Eu vou dominar vocês. Eu vou ganhar de vocês aqui. Aí parecia que estavam jogando no Chile. E desde o começo o Fortaleza entendeu essa mensagem e sentiu. O Colo-Colo falou. Nós somos melhores do que vocês aqui. E o Fortaleza entendeu e aceitou isso. Isso é fruto também da estreia. Porque esse time tem muita personalidade. Ele não vai ter esse comportamento sempre. É bom, portanto, que a gente se acalme em relação a isso. Que a gente não abandone a confiança do Leão neste momento. Que é normal que isso aconteça também. Enfrentou um grande time. Enfrentou. Mas o Fortaleza mostra, sobretudo, ali no final da partida. Nos 15 minutos finais ali. Mostra que tem muito futebol. Que tem condição de vencer o cacique Chileão. Teve a questão do pênalti, que foi polêmico. Para mim é muito polêmico. Acho que se o juiz desse o pênalti, muito correto. Se o juiz não deu o pênalti, eu fico em dúvida, na verdade. Eu estou sendo muito honesto com vocês. E acho também que isso não explica o jogo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa. O juiz errou. Se ele errou, ele errou. Não é que ele estava comprometido com essa narrativa estranha, errada, que a gente tem aqui no Brasil, sobre os filmes da América do Sul. Ah, que o juiz roubou. Não. Se ele estivesse roubando, ele daria aquele gol do Colo-Colo no começo da partida. Naquele lance em que o Benevenuto fez uma defesa magistral. Ele poderia ter dado aquele gol. O juiz não errou. Ele pode ter ido muito mal naquele lance. Prejudicando o Fortaleza. Mas não porque tinha essa intenção de fazê-lo. Vamos se acalmar em relação a isso. Está muito cedo para esse tipo de narrativa. Tá bom? É muito importante olhar para o desempenho. Olhar para os jogadores. O Hércules, infelizmente, não foi bem. O que não anula, na minha opinião, a condição dele entrar como titular nos próximos jogos. Ele sentiu a partida, sim. Mas outros também sentiram. O Tite foi muito mal. Muito mal. E o Pikachu também não jogou bem. E o Pikachu é uma questão, por exemplo, de péssima gestão do Voivoda. O Voivoda precisa tirar o Pikachu. O Pikachu não pode terminar todos os jogos. O Fortaleza vai fazer nove partidas nos próximos 25 dias. O Pikachu não pode fazer essas nove partidas. Não pode. Ah, mas é tudo jogo grande. Problema do Voivoda. Por que ele não mexeu antes? Por que ele não fez isso antes? Ele precisa colocar o Victor Ricardo, ou quem quer que seja, nos minutos finais do jogo ali. E tirar o Pikachu. Até para adaptar um jogador, porque entre como titular, inclusive, em algumas partidas. Aparentemente, ele não curte muito o Victor Ricardo. Ah, mas ele gosta. Aparentemente, eu não sei qual é o problema. Ou ele gosta ou não gosta. Aparentemente, ele não gosta do Victor Ricardo. E aí eu acho que a direção do Fortaleza tem que chamar o técnico para uma conversa. Pode fazer isso? Pode. Deve fazer isso? Deve. Sobretudo, como os dirigentes do Leão se mostram muito conhecedores de futebol. Isso legitima muito. Esse chamado para uma conversa. Não há problema nenhum nisso. Não é pressionar técnico. Não é fazer uma interferência no trabalho do técnico. É uma conversa. E no Fortaleza, o que mais existe é espaço para debate. Qual é o problema? Tem que chamar o Voivra. Primeiro, pontuar para ele o seguinte. Vamos fazer o Voivra aqui o seguinte. A gente vai adotar aqui a promoção da base como a política do clube. Então, se você achar que deve colocar um garoto, a gente vai realmente referendar isso daí. Vamos tornar isso público também. Gente, isso faz uma diferença enorme. Além disso, tem que... Assim, como os caras conversam muito, entendem muito de futebol, tem que chamar e também comentar o jogo. A gente achou que ali, por exemplo, poderia estar, não sei o quê. Essa é a sua opinião. Você continua escalando do jeito que você quiser. Mas a gente acha, por exemplo, que a gente entendeu que ali naquele jogo poderia ser diferente, não sei o quê. Não tem nenhum problema nisso. Ah, se o técnico não gostar, o problema é dele. O problema é dele. Ele é um grande técnico. Um técnico maravilhoso para o Fortaleza. Mas o Fortaleza é maior do que ele. O Fortaleza é maior do que qualquer jogador. E do qualquer técnico. Qualquer técnico ou qualquer jogador. O Agero Senna foi importante para o Fortaleza. Ele passou. O Fortaleza está melhor agora. Embora ele tenha sido importante, e o Fortaleza foi mais importante ainda para ele, na minha opinião, do que o contrário. Ele passou. Entende? Técnicos passam. Jogadores passam. O Fortaleza fica. O Fortaleza com essa camisa maravilhosa, com essas cores maravilhosas, com essa torcida maravilhosa. Entende? Com essa história muito bonita. Vai ficar sempre. E os profissionais vão passar. Então, se o técnico não gostar, o problema é dele. Ele sabe muito bem qual é o contexto de democracia que existe no Fortaleza. Se ele não aceitar, por exemplo, a conversa dele, dessa, ele está errado. Entende? E o Fortaleza pode e vai viver muito bem no futuro sem o Voivra. Esperemos que ele fique muitos anos no Fortaleza. Mas quando ele for embora, outros bons técnicos existem e poderão chegar para fazer um trabalho bom num grande clube, que também facilita muito o trabalho do técnico. Então, acho que tem um chamado para uma conversa, sim. Porque ele está sentindo, claramente, está sentindo nessa temporada, o peso de comandar o Fortaleza. A gente vê isso, por exemplo, nessa situação do Pikachu. O que ele está esperando? Perder o jogador? Porque vai perder o jogador. E aí, vai perder o jogador essencial. E aí, vai ter que inventar alguma coisa. Por que não inventa antes? Está errado isso daí. Outra coisa, ele demora demais para alterar a equipe. Está demorando muito. No segundo tempo, já poderia fazer aquelas mudanças no começo do segundo tempo. Curioso que ele tirou justamente o Hércules, né? Mas tudo bem, é legítimo. Como seria legítimo também, como foi legítimo ele tirar o Xenon Romero. Agora, poderia ter tirado também no começo ali, do segundo tempo. De qualquer maneira, é interessante que as alterações que ele faz fazem com que a bola chegue mais no centroavante. É curioso isso, porque o Romero tem sido muito vítima disso. Quando o Fortaleza melhora a equipe e dá condição dessa bola chegar mais facilmente à frente, ele tira o Romero. Aí fica a impressão que o Romero não está jogando nada. O bom é o Kaiser. Os dois são bons. Mas eu diria para você que se o Romero estivesse presente, provavelmente ele também faria aquele gol. Bom, eu acho, por exemplo, que o Fortaleza sentiu muito a partida, mas no segundo tempo, como eu disse, mostrou que tem condição de vencer. E acho que pode vencer. Como é que fica agora, Josa? Eu acho que tem que vencer as duas equipes, as duas partidas contra o Aliança Lima, que jogou muito bem contra o Higa, embora tenha perdido de 1 a 0. Eu acho que tem que tentar, pelo menos, um empate lá em Buenos Aires. Agora, se não conseguir, independente de conseguir um empate ou não, tem que ter a mentalidade vencedora no Castelão. Essa mentalidade vencedora tem que incluir a possibilidade da vitória contra o River. E esse empate também no MPN pode ser um lucro interessante. Porque o Colo Colo pode também não vencer e pode até mesmo ser derrotado nas duas partidas contra o River. E aí acho que tem o jogo final. O jogo final que é o último jogo da fase de grupos contra o próprio Colo Colo, lá no Chile, para mim o Fortaleza vai ter, pode ter e vai ter para mim lá no Chile. O mesmo comportamento que o Colo Colo teve e o Fortaleza. E acho que tem condição para isso. Eu confio demais na equipe do Fortaleza. Acho que tem condição de fazer no Chile um jogo grande e voltar de lá com a vitória. E a depender também dos resultados que acontecerem ao longo desses jogos aí, o Fortaleza pode perfeitamente ir lá e se dar muito bem se conseguir um empate. Eu acho que é muito possível ainda o Fortaleza passar de fase. Ainda acredito no Fortaleza, mas não é somente fé, não é somente crença, não é somente fé. É também análise. Eu sei o que acontece na Libertadores. Eu entendo isso. E um time como o Colo Colo não vai jogar desse jeito. Sempre. Porque jogou demais. Jogou muita bola. A pressão, o domínio do campo, a circulação no meio de campo. Eles entram, por exemplo, com o Gil, com a tranca de volantes. E aí o que ele faz? Eles não entram com o Bolados ali na ponta e o Solari na outra. Ele tira o Bolados, que é o jogador de velocidade, e coloca o Costa como jogador, o meio-campo, pista, organizador, ali na parte esquerda do campo. O que acontece? Há uma sofisticação nessa criação de jogo. Então eles retiram a velocidade e colocam, por exemplo, cadência e criação. Isso é muito importante. Porque vai no caminho contrário do que tem feito boa parte dos técnicos brasileiros. Velocidade, velocidade, velocidade. Velocidade tem que ser tudo no futebol. Temos que ser... Não, tem velocidade do tipo de tiro. É muito importante ter jogo organizado, que nem sempre precisa ser feito com velocidade. Qual foi muito bem. Não significa que não tenha tido velocidade no jogo em alguns momentos. mas a organização do jogo, a criatividade foi muito, muito bem feita. Sobretudo por quê? Porque ele colocou... Ele coloca uma trica de volantes. Os três são volantes habilidosos. Ele coloca o Gil para jogar. O Gil atua ali mais centralizado. Mas o que ele faz? Ele pega o Costa e coloca no lugar do Bolados ali. Ou seja, o cara criativo do meio de campo entra em campo no lugar do Bolados. Impressionante. A leitura do jogo, o entendimento do que era o Fortaleza e o entendimento de que precisava ganhar o meio de campo. E ganhou o meio de campo. Completamente. Mas eu acho, por exemplo, que o Leão tem condição de fazer sim jogos brilhantes. É necessário sair desse jogo com reflexão muito positiva do que foi esse desempenho. Acho que o técnico precisa sim começar a mudar. Não dá mais para o Andácio. Não tem condição. A gente pode gostar do garoto. Mas a gente também precisa entender. Não dá mais. Ah, mas eu acho que se tirar o garoto, que não sei o quê, é aquela coisa que ele pode sentir. Ele não é um menino de 10 anos. Ele pode e deve ser cobrado. Recebe muito bem para ser cobrado também. Porque quando ele jogar bem, ele vai ser muito bem elogiado. Temos que parar com essa história aqui no futebol brasileiro. Porque a gente não pode criticar o jogador. E o técnico também. Que está mantendo o jogador que claramente não consegue jogar no lugar do Tinga. Não consegue. Já era para ele ter inventado, feito alguma coisa. É o cara da ousadia, o Voivoda. E está faltando essa ousadia, o Voivoda. Por que ele não coloca o Sebastião para ver o que acontece ali? Por quê? Aliás, ele tira o Tite e fez bem. Colocou o Sebastião. O Sebastião mostrou, por exemplo, que é um jogador de muita segurança e muita capacidade. O Voivoda, ousado dos outros tempos, poderia até ter começado o jogo com o próprio Sebastião ali no lugar do Tite. Mas quando ele faz essa alteração, poderia até ter deixado o Tite em campo e tirado o Landastro que realmente... E ele não tirou. E olha o que aconteceu. Realmente é um jogador que não dá. Eu falava para um jogador que não tem um cacuete para jogar lá na frente. Além disso, ele tem demonstrado dificuldade para jogar na defesa. Na defesa. Eu diria para vocês que é um caso que o Voivoda pode perder também esse jogador. Que pode perder sua autoconfiança para jogar. Embora parece que ele é meio anestesiado. Parece que ele não tem muita noção das coisas. Erra, erra, erra. E também não dá mais para o Pikachu jogar todos os jogos. Mas eu acredito no Leão. Acho que vai reverter e convido vocês a acreditar que o Leão realmente pode e deve conseguir superar essa dificuldade, se manter bem na competição e se classificar, sim, às oitavas de final da Libertadores de América. Obrigado pela gentileza e ficarem neste vídeo comigo até o final.